Mesmo com a pandemia, foram realizados em 2020 29 leilões no país. Com as concessões, a expectativa é de que nos próximos 30 anos o setor de infraestrutura receba investimentos privados de 42 bilhões de reais. A pandemia do coronavírus praticamente parou a economia em 2020, mas não deteve o programa de parcerias de investimentos, que realizou 29 leilões. O PPI é responsável por tocar os projetos de parceria do governo com a iniciativa privada. Foram quatro leilões de ferrovias, entre eles a renovação da concessão da Malha Paulista, o leilão da BR-101 em Santa Catarina, a concessão de seis portos, incluindo dois terminais em Santos, o maior complexo portuário da América Latina. Teve também leilão nos setores de óleo e gás, mineração, parques e energia. Ao todo, os 29 leilões geraram uma expectativa de investimentos de 42 bilhões de reais, mais o pagamento de 7 bilhões de reais em outorgas e bônus. Continuamos levando a termo o maior programa de concessões de infraestrutura do mundo. Então, são 264 bilhões que serão contratados até o final de 2022. E temos uma confiança absoluta que nós vamos conseguir entregar os resultados, porque nós temos o portfólio, que é uma coisa que chama a atenção, que ativa o interesse do investidor estrangeiro. As concessões na área de petróleo e gás natural fizeram o Brasil bater recorde na exportação dos produtos em 2020. Se nós não tivéssemos realizado esses leilões, o país teria perdido cerca de 200 bilhões de reais, que significa o custo de oportunidade. Atualmente, o PPI conta com 203 projetos de concessões, renovações e privatizações. 129 projetos estão programados para serem executados em 2021, com expectativa total de investimentos na casa dos 370 bilhões de reais. Será um ano de grande colheita em função de tudo o que foi plantado em estruturação de projetos agora em 2020. Nós teremos mais de 129 ativos leiloados em 2021. Uma expectativa enorme de atração de investimentos privados para a nossa infraestrutura nos mais diversos segmentos.